Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai fazer o que, filho? Olha o meu neném. Dá oi. Cadê? Oi, oi, oi. Bora cortar o cabelo do Leonardo? Vamos lá. Acompanhe. A gente veio buscar o papai pra ajudar, porque o Léo chora. O papai tá trancado. Preparado? Preparado pra cortar o cabelo? Não pode chorar. Vamos usar pra ele fazer o esquema lá. Chegamos já na barbearia. Eu vou falar que ele não vai fazer. Tu já conhece o titio? É, vai acostumando. Vai acostumando, né? Vai acostumando a querer. É, porque vai vir bastante vezes. Depois. Ou eu vou ter que fazer o quê? Ó, seu. Legal. Ui, que maravilhoso. É bom que ele fique assim no gatinho mesmo, nem a... Eu vou ligar. Vou só pegar alguma coisinha. Vou botar uma foto que marca o outro, não vai esquecer. Eu vou fazer outra. Só no cara. Ele vai dormir. Tá, durou umas pescadas. Eu acho que ele vai dormir. Não faz ele rir, Lucas, não. Não, ele está aí. Ele está quietinho. Eu nem vi o que eu tinha tomado um avião aqui, não. Eu tenho aida, Lulu. Viu? Eu entendi. Será que vai ficar bonito? Agora ele dorme. Vai cheio no cabelo com secador, barulho com secador, né, filho? Ele dorme e vai ir para a creche depois. Avião. Avião. Como é que ficou o nosso menino? Deixou assim meio brilhinho, ó. Para na loja um pouquinho. Ó. Ganhou pirulito, filho? Tá aqui, ó. Oi, pessoal. Chegamos em casa. O Léo super se comportou. Eu achava que ele ia chorar, por isso que fomos eu e meu marido. Para a gente acalmar ele. E ele nos surpreendeu. Bom, a gente vai fazer o corte de piniquinho. Uau, né? É. E para isso a gente começou a fazer um cortezinho agora. Para o cabelo dele crescer. E ter o volume necessário. Ele ficou um gatão. Beijo, pessoal. Não esqueçam de curtir. Beijo. 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 Obrigado.